oi meus irmãos aqui do canal leitura católica mais um livro hoje o livro vai ser a prática do amor a Jesus Cristo e hoje começa o quarto capítulo primeira parte do 4 capítulo vamos lá em nome do pai do filho do espírito santo amém do quanto somos obrigados a amar Jesus Cristo Jesus Cristo como Deus merece todo o nosso amor para si mas com o amor que nos demonstrou quis estabelecer por assim dizer como necessidade ou amá-lo ao menos por gratidão por tudo o que fez e sofreu por nós ele nos amou sobre maneira para ser amado sobre maneira por nós para que Deus ama se não para ser amado escreveu São Bernardo e antes o dissera Moisés e agora ó Israel que é o que o Senhor teu Deus pede de ti senão que tens o Senhor teu Deus de todo o coração andando nos seus caminhos amando e servindo o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda tua alma por isso o primeiro preceito que nos deu foi este amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração e de São Paulo que o amor é a plenitude da lei logo o amor é o complemento da lei trata-se de plenitude enquanto o texto grego diz isto é complexo legis o complemento da lei é o amor mas quem jamais a vista de um Deus crucificado que morre por amor a nós poderá resistir amá-lo clamam demais aqueles espinhos aqueles pregos aquela cruz aquelas chagas e aquele sangue exigindo de nós que amemos quem tanto nos amou é muito pouco um só coração para amar este Deus tão apaixonado por nós para retribuir o amor de Jesus Cristo seria preciso que outro Deus morresse por amor dele ah porque exclamava São Francisco de Sales não nos lançamos sobre Jesus crucificado para morrer na cruz com aquele que ali que ali quis morrer por amor de nós bem nos informa o apóstolo que Jesus Cristo quis morrer por todo nós a fim de que todos nós vivamos não mais por nós mesmo mas por aquele Deus que por nós morreu Cristo morreu por todos a fim de que aquele que vive não vivo mais para si mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles aqui faz aquilo que recomenda o eclesiástico não te esqueça do benefício que te fez o que ficou por teu fiador porque ele expôs a sua vida por ti não te esqueça do teu fiador que para dar satisfação dos teus pecados quis pagar com sua morte a pena devido por ti ó quanto a praias a Jesus Cristo que nos recordemos a miúde de sua paixão e quando lhe desagrada que descuidemos de pensar nela se alguém sofresse injúrias bordoadas e cárceres por algum amigo seu quanto não se aflingiria ao saber que o amigo depois de nada se recorda e nem sequer deseja ouvir falar dele do mesmo modo quanto agradaria saber que o amigo sempre fala dele com ternura e sempre lhe agradece o que fez assim Jesus Cristo muito se compraz sempre que nos recordemos e na memória mantemos o amoroso reconhecimento pelas suas dores e pela morte que por nós sofreu Jesus Cristo foi o desejo de todos os antigos patriarcas foi o desejo consumado de todas as gentes quando ainda não vier a este mundo ora quanto mais não deve ele ser o nosso único desejo o nosso único amor agora que o vemos já advindo e sabemos o quanto fez e sofreu por nós até ter morrido crucificado por amor a nós por essa razão nosso senhor instituiu o sacramento da eucaristia no dia antecedente a sua morte e nos ordenou que sempre que nos alimentasse da sua carne sacrosanta nos recordássemos da sua morte tomar e comer isto é o meu corpo que é dado para vós fazer isto em memória de mim todas as vezes que comer este pão e beber este cálice anunciareis a morte do senhor até que ele venha então a santa igreja reza em seguida Deus que por este sacramento maravilhoso deixaste a memória de vossa paixão e canta ademais ó sagrado banquete em que se recebe cristo e se comemora a sua paixão dai argumentamos o quanto aprazem a jesus cristo aqueles que meditam a miúde em sua paixão visto que de propósito se deixou sacramentado sobre os altares a fim de que tivéssemos contínua e grata memória daquilo que sofreu por nós e assim sempre crescesse em nós o amor por ele são francisco de sales chamava ao monte calvário ao monte das amantes não é possível lembrar-se daquele monte e não amar jesus cristo que ela quis morrer por amor a nós ó deus e porque os homens não amam este deus que tanto fez para ser amado por eles antes da encarnação do do verbo o homem podia duvidar que deus o amasse com amor verdadeiro mas depois da vinda do filho de deus e depois de ser ele morto por amor dos homens como podemos ainda duvidar homem de são tomás de vila nova olha aquela cruz aquelas dores e aquela morte acerva que por ti sofreu jesus cristo após tais e tanto testemunho de seu amor não pode mais ter dúvida de que ele te ame e te ame sobre maneira testemunhas são a cruz as chagas e amarga morte que ele suportou por ti e são bernardo diz que a cruz clama juntamente com cada chaga de nosso redentor para fazer nos compreender o amor que nos tem nesse grande mistério da redenção humana é preciso considerar a atenção e o desvelo que teve jesus cristo em buscar diferentes maneiras de dar-se nos amar se ele queria morrer para nos salvar bastava que morresse junto com os demais meninos mortos por herodes mas não antes de morrer preferiu transcorrer durante 33 anos uma vida cheia de suspiros e penas e nessa sua vida para atrair-nos ao seu amor quis apresentar-se com muitos semblantes diversos diante de nós primeiro quis mostrar-se nascido como um menino pobre num estábulo depois como um rapazote numa oficina e finalmente como um réu executado numa cruz mas antes de morrer na cruz quis assumir vários outros semblantes compassivos e tudo apenas para dar-te a amar quis mostrar-se agoniado no horto todo banhado de suor e sangue depois tratado como rei fingido com uma cana na mão um pano de púrpura sobre os ombros e uma coroa de espinhos sobre a cabeça daí sendo arrastado para a morte pela via pública com a cruz aos ombros e finalmente no calvário suspenso por três cravos de ferro merece ou não ser amado por nós um Deus que quis submeter-se a tanta penas e usar de tanto de modo para conquistar o nosso amor dizia o padre Giovanni Recoleu eu não faria outra coisa se não chorar de amor por um Deus levado pelo amor a morrer pela salvação dos homens amém irmão gostou da leitura de hoje amém isso ai meu irmão então se inscreva no canal ative o sininho da notificação para o youtube poder estar entregando e recomendando o vídeo a todos bom que Deus abençoe você e a sua família a intercessão de Maria sempre presente em sua vida vamos ler mais amém 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 Amém.